consultora tecnológica, uma consultora que era a Everest, ok? Provavelmente se ouviram falar a Everest, que era uma empresa do grupo NTT Data e este ano passou a ser a NTT Data. A NTT Data é uma consultora tecnológica, a Everest era espanhola, esta tem origem no Japão, ok? E é uma consultora tecnológica que aqui em Portugal passámos a NTT Data em 2021, agora em outubro. Somos cerca de 1.400 pessoas aqui no Saldanha, nos escritórios de Saldanha, e temos uma equipa criativa. Provavelmente, não sei se já ouviram falar da NTT Data, mas é daquelas coisas que nunca reparámos, é como os carrinhos de bebés, nunca vemos carrinhos de bebés até termos filhos e de repente começamos a ver carrinhos de bebés por todo lado e toda a gente tem o nosso carrinho de bebés, o mesmo que até esse clube, que é ver a marca NTT Data e vão começar a ver, nós patrocinamos muito os desportos, patrocinamos muitos eventos e é das 10 maiores consultoras tecnológicas do mundo, ok? O mesmo aconteceu comigo quando estava em Paris e estava a visitar o MoMA, em que fui surpreendido, aqui mais na área criativa, que a origem dos emojis tem por base em uma das empresas do grupo da NTT Data, que é a NTT Docomo, que é a PT do Japão, ok? Ou seja, o nosso DNA é muito digital, é muito de inovação, é muito de criatividade. Nós fazemos parte da NTT Data Design Network, ou seja, nós temos um conjunto de estúdios espalhados por todo o mundo, onde tem uma grande equipa criativa e de experiência em diversos países, ok? Em Portugal somos cerca de 30, não sei se já tinha referido isso, a equipa está sempre a crescer, todos os meses temos novos perfis, começámos muito com a parte de UX e UI, passámos a copies e começámos também a desenvolver a parte de comunicação, que já se começa a ver algum trabalho nosso na rua. Hoje vamos estar aqui a falar sobre UX Writing e a parte de copy e temos connosco o Sérgio Costa e o Xavier, que eles também vão ter a oportunidade de falar, e a quem eu passo agora a palavra ao Sérgio. Pode ir para a ti, Sérgio. Nós fizemos aqui uma mise en scene com troca de lugar e tudo, que era para parecer uma coisa mais dinâmica e coreografada, mas na realidade, obrigado Pedro, nós fazemos aqui um bocadinho o paralelismo com o que o Pedro estava a dizer, é esta evolução que temos tido aqui na NTT a nível de perfis e trabalho, também é um bocadinho um espelho daquilo que muitos de nós às vezes ao longo do nosso percurso vamos ganhando novos skills, novas competências, vamos evoluindo nas áreas, abraçamos novos desafios e isso acaba por fazer um bocadinho parte daquilo que é o meu percurso. Eu inicialmente comecei na BBDO como copy e muito do meu trabalho tinha a ver com começar a distinguir entre meios, entre a BUB e BILA, o que é que eram campanhas normais, o que é que se havia, começava-se também a falar já de algumas coisas de marketing relacional, já ia ser feito vários projetos para áreas específicas e eu sempre me considerei uma pessoa com curiosidade para ir evoluindo nestes meios. Quando surgiu essa oportunidade, passei para uma agência, neste caso, o GILV1, onde a experiência digital e de marketing relacional era também bastante mais abrangente e acabava por ser um bocadinho aquilo que eu pensava em nível de evolução, que é que se eu conseguir fazer bem aquilo que faço do ponto de vista de trabalho de cópia, mas for ganhando novos skills, também vou conseguir evoluir no tipo de trabalho, no tipo de formatos, que é muitas vezes aquilo que é o output do nosso trabalho, nós pensamos na parte final daquilo que é a peça, mas há todo um trabalho por detrás e que acaba por fazer parte. E esta imagem que estão aqui é, eu não visto uma capa de UX Writer, de CX Writer e de Copy Writer, sou sempre uma e a mesma pessoa, mas acaba por ser importante distinguir que a evolução dos formatos, já à nossa volta das componentes e tudo mais, também dita um bocadinho aquilo que pode ser o nosso percurso. Nós podemos continuar a fazer sempre muito bem aquilo que fazemos de uma determinada maneira e não sair muito fora daquilo que é a nossa especialidade, ou podemos ir ganhando, vá lá, uma abrangência maior, novas capacidades, e ir fazendo um bocadinho esse percurso. E isso, o que vos vamos falar aqui hoje, sem entrar num detalhe demasiado exaustivo, ou o que seja, é um bocadinho isto, é como é que estes novos desafios que surgem a nível de negócio e tudo mais, também depois me proporcionam uma oportunidade para quem trabalha dentro do meio, caso seja o seu interesse, ir fazendo trabalho diferente e evoluindo dessa forma. E pronto, e ao fim e ao cabo, começando aqui por esta parte, mas porquê que faz falta o UX Writer? O que é que é aquilo que é o core do trabalho? E pensando de uma maneira um bocadinho, vá lá, mais abrangente primeiro, quando pensamos no design, seja do que for, mas em comunicação e em plataformas e no digital e tudo mais, se nós idealizarmos uma coisa e depois a pudermos ser testada pelas pessoas, e eu gosto muito desta imagem que prova isso, possivelmente as pessoas dão uma utilização ligeiramente diferente, ou vão completamente diferente, se a coisa tiver corrido muito mal na primeira fase, daquilo que seria o resultado despectável. E o que acontece? Neste ponto é que aquilo que muitas vezes definimos como a user experience, não é aquilo que num ponto inicial é aquilo que nós definimos por si só, é também aquilo que as pessoas, pela sua utilização, pela sua experiência, a utilizar um determinado formato de conteúdo, ou até a andar na rua, definem como aquilo que é a sua própria experiência. E neste caso, se entrarmos no patamar do copywriting e tudo mais, onde é que há uma interseção entre aquilo que é comunicação, que são conteúdos, que são plataformas, e aquilo que a experiência do utilizador dita. E continuando a pensar um bocadinho nisto, ao fim e ao cabo, muitas vezes, cada vez mais vocês vão perceber-se que as marcas, de várias formas, de várias maneiras, tentam cada vez mais que a experiência do utilizador seja uma coisa ótima do ponto de vista de fluidez, mas que também seja uma coisa que conduza aos seus próprios objetivos, não é? Portanto, ninguém tem um site, ninguém tem uma app, ninguém tem uma plataforma digital, um portal ou o que seja, que não queira tirar daí um resultado. E como é óbvio, até na vossa experiência do dia-a-dia, vocês interagem com um conjunto de conteúdos, e interagem com um conjunto de meios digitais, e não só, no qual a vossa experiência pode não ser exatamente igual àquela que eu, como marca, que eu, como negócio, tinha programado. E as marcas, ao tentarem otimizar esta experiência, o que percebem no digital é que, um, existem muito mais canais, muito mais plataformas, e como tal, isso vai gerar muito mais experiências do utilizador, não é? Portanto, quanto mais canais for, mais diversidade existe. E ponto dois, que existe muito maior mensurabilidade e capacidade analítica para nós percebermos, desde um primeiro momento, desde um momento de desenvolvimento até tudo mais, como é que esta experiência das pessoas se pode traduzir numa experiência melhorada. E, deste modo, recorrer a especialistas, e eu aqui chamo especialistas, é de nós pensarmos, nós podemos ser todos formados em medicina, e depois ter um conjunto de especialidades diferentes que evoluem, mas nós termos um background comum. No copy e no UX writing também pode ser um bocadinho assim, nós podemos ter skills que são gerais, e depois nós, pela nossa experiência profissional, pelos projetos em que vamos colaborando, pelas capacidades que vamos desenvolvendo, especializarmos num ponto ou outro. Portanto, estes especialistas, não entendo isto muitas vezes, como alguém que só faz uma coisa muito detalhada. Sim, existem capacidades disso, mas também existe alguma transversalidade que é importante. Ao fim e ao cabo, porque com a diversidade de plataformas, de conteúdos e tudo mais que cada um de nós tem à sua disposição, se o interface, aquilo que se chama o UI, o user interface, de algo que for confuso, não estiver bem estruturado, for vago a nível de conteúdo, a experiência do utilizador nunca será definida. E se vocês pensarem, mesmo apesar de termos numa era de vídeo, de interatividade de um conjunto de conteúdos, o copy faz sempre parte do conjunto de plataformas que vocês queiram pensar, seja num digital até ao cartaz do supermercado, é uma parte essencial da experiência do utilizador e da otimização do conteúdo, como vos estava a dizer. Portanto, num primeiro ponto, o que é que faz um UX, o writer? A parte óbvia é, ao fim e ao cabo, escrever copy. Se estivermos a falar de um website, de uma app, de software, muitas vezes utilizamos coisas que, na sua raiz, nós não entendemos como uma experiência de escrita ou do que seja, mas na qual a componente de conteúdo escrito faz sentido. Portanto, essa é a parte óbvia. O que é que não é uma parte não tão óbvia? Muitas vezes podemos utilizar o termo UX writing num contexto mais abstrato e é interessante aprofundar um pouco. É que, muitas vezes, nós estamos envolvidos, nós, enquanto desenvolveu o trabalho de UX writing, estamos envolvidos de uma forma muito mais abrangente com equipas desde a fase de concessão e idealização do projeto, seja qual for o negócio ou a plataforma, mas seja qual for envolvido nesse desenvolvimento. Ou seja, eu posso já estar envolvido com algo que ainda nem sequer existe do ponto de vista de produto. Por exemplo, pensemos numa app, gostando de fazer esta app, como é que ela vai ser desenhada, qual é o objetivo da equipa de produto, da equipa de marketing, da equipa de marca, como é que nós interagimos com isto? Se colaboramos com essas equipas neste patamar, será que as coisas depois não vão evoluir? E esse é outro dos pontos. Se nós pensarmos, por exemplo, num conceito tradicional, num copy, numa campanha, muitas vezes, quando a campanha é entregue e sai para a rua, ou o fim do nosso trabalho nesse segmento acabou ali. Agora podemos esperar que as coisas corram magnificamente para o cliente, para todos, e ainda ganhamos prémios de criatividade pelo meio e de eficácia, é maravilhoso. Mas, muitas vezes, o nosso envolvimento com aquele produto chegou ali. No ponto de vista do UX Right, tem muitas vezes aquilo que nós fazemos num determinado momento, não é assim tão definido no tempo. Trabalhamos em ciclos, em sprint. Quem já ouviu falar, por exemplo, da metodologia agile, sabe que é uma evolução contínua, em que os ciclos vão servindo para melhorar e para refinar aquilo que é feito num determinado ponto. Portanto, estes ciclos que são feitos de trabalho implicam também que o copy que eu redigi num determinado momento possa ser afinado. E a experiência do utilizador dito isto, e nós fizemos mais testes, e os primeiros resultados já saíram, e começamos a ter que, vai lá, refinar a nossa ideia inicial, em função de tudo aquilo que são as métricas que vamos obtendo. Então, mas isto é tudo só acerca do utilizador, temos que nos pôr no papel dele para poder redigir estes conteúdos que nós estamos aqui a abordar. Em parte, sim, porque a empatia é... Nós pormos no papel da pessoa que vai utilizar aquele site, aquela plataforma, aquela app, seja o que for, é importante, porque se não nos pusermos... Lá está, se eu tiver uma capacidade de abstração válida, eu consigo não utilizar um determinado produto por si só, mas pôr-me no lugar da pessoa que o utiliza e perceber qual será a forma mais fluida de melhorar a experiência. Mas, por lá, eu também tenho que perceber, no nível da experiência do utilizador, qual é o objetivo por parte de quem gera, de quem adora, de quem promove determinado produto. Quando aquilo foi definido como um objetivo de negócio, aquele canal, aquilo que fosse, o que é que nós queríamos estabelecer com isso? E, a partir daí, conjugar estas duas vertentes, porque não vivemos isolados no mundo e que as coisas são só para as pessoas sem terem um objetivo definido das marcas, nem as marcas podem ser... viver isoladas nos seus nichos de idealização de negócio sem depois perceber o que é que resulta junto das pessoas e junto daqueles que potencialmente podem vir a ser os seus consumidores. Entrando aqui um bocadinho mais naquilo de interação, se nós virmos aqui, e pronto, aqui neste gráfico é apenas um conceito mais generalista do que é que podem ser as áreas, quem desenvolve um trabalho a nível de UX Writing, muitas vezes vocês ouvem o termo microcopy, porque o texto de um botão pode ser definido por alguém que está a fazer esta experiência, a palavra do menu, um call to action, um e-mail, tudo isso pode ser definido previamente e testado e evoluído a nível daquilo que se chama um microcopy, não é um headline vistoso, se calhar, nem aquele guião que vos vai emocionar quando vocês estão a ver um site ou a usar uma app, mas é algo que vocês usam de uma forma agradável, aquilo correu lindamente, foi ótimo, vocês vão àquele site e aquilo sabem onde procurar e encontrar as coisas todas, e essa experiência fluida também passa por estes conteúdos, por esta estratégia que foi feita e refinada. Portanto, há aqui uma área partilhada, um overlap, mas positivo, entre aquilo que o copy define na comunicação de marca e tudo mais e aquilo que a plataforma vos oferece ao nível da experiência do utilizador, a nível dos conteúdos, porque nós, ao fim e ao cabo, o que nos interessa é guiar as pessoas, criar um bocadinho a ideia de que tudo correu lindamente e não tivemos que nos chatear com nada e que foi tudo na nossa responsabilidade enquanto utilizador, pensando que já houve todo um trabalho prévio para que isso fosse estabelecido, daí é que eu ter referido e reforçar que o UX writer no seu papel vive muitas vezes integrado ao longo do mesmo processo dentro de várias equipas, que pode desde participar na parte de research inicial e de workshops para entender aquilo que vai ser estabelecido, à parte de análise com os utilizadores, de teste e de tudo mais para que possa afinar isso. É óbvio que tem que compreender a estratégia, aquilo que a marca pretende para a plataforma, mas também tem que ter se calhar uma noção mais presente, como é dizer aqueles designers que estão ali a trabalhar e eu vou aqui redigir e depois eles arranjam uma maneira de encaixar isto no site, na plataforma, no que for. Não, se as coisas forem feitas, eu já tenho que saber do ponto de vista do design, que se calhar escrever uma palavra, escrever 10 palavras para meter num botão não é uma coisa que sirva às pessoas ou tenha um grande interesse ou que se eu meter tudo a bolds e highlights num determinado site, aquilo vai ajudar a destacar imensos textos para quem estiver a ver os conteúdos. Eu tenho que ter a noção de como é que isso se enquadra mas também quais são as mais valias que o conteúdo que eu estou a desenvolver vai ter para os designers e para quem está a desenvolver todo o interface. Então, mas isto aqui obriga a termos seguido ao nível de reuniões e tudo mais que estou sempre em reuniões para perceber todos os eixos. Não, mas implica ter pelo menos essa capacidade de interação para perceber o que é que eu preciso de recolher daqui, seja de research, seja de testing para este ponto, o que é que eu posso fazer na minha componente para que este trabalho para definir uma jornada do cliente ou do consumidor ou do que seja, seja o melhor possível do ponto de vista ideal e também do ponto de vista de refinar as coisas daquilo que estamos a produzir ao nível de conteúdos. Tudo bem, mas então ao fim e ao cabo isto com o que é que difere do que faz um copy ou isto é só uma faceta. Sim e não. Aquela resposta politicamente correta que fica ótima para dizer para não me comprometer, mas eu não me considero que seja um UX writer estar isolado numa bolha ou o que seja. Eu considero muito mais um copywriter que pela sua evolução e pelos projetos e pela experiência que acumulou ao longo do seu trajeto foi ganhando facetas em que se calhar sei qual é a capinha que tenho que vestir quando estou num projeto em que se calhar pedem muito mais pelos meus skills de UX writer da mesma maneira que se me entregarem um briefing muito mais tradicional eu não vou dizer não, amigos eu só faço micro copy e não peçam cá para fazer headlines e spots de rádio e coisas assim porque isso já não é a minha praia. No meu caso tem a ver também com o meu background não temos que ter todos o mesmo background eu já trabalhei com copies formados nas áreas mais longínquas que não nada tinham originalmente a ver com comunicação física direito gente que tinha passado pelo conservatório de música e afins isto só para vos dar uma ideia que muitas vezes a evolução para novos perfis não tem a ver só com experiência consolidada académica e profissional mas também com os projetos como que vamos lidar obviamente quem trabalha muito mais projetos digitais foi ganhando muito mais cheio de competências para desenvolver vá lá projetos em que o UX é uma componente fundamental do que propriamente quem possa ter feito desse ponto então fazendo aqui um contraponto entre uma coisa e outra ambos desenvolvem copy para diversos formatos a diferença é que muitas vezes os formatos de UX são mais contidos e daí o chamado microcopy para o output nos canais e digitais e nos produtos digitais e no software em que estamos a fazer possivelmente um copywriter vai ter um foco muito maior em projetos dessa forma em criatividade no storytelling que fica sempre sempre bem e lá está no domínio dos recursos estilísticos uma pessoa que escreva bem que queira gerar emoções e que tenha tudo mais tem se calhar como copywriter muito mais mão cheia para pôr esses recursos estilísticos mas num desafio de UX writer muitas vezes é pensar num copy a ideia pode ser como é que o texto sobressai como é que o texto cativa as pessoas como é que o texto leva a alguém a ter uma ação ou uma reação ao passo que o UX writer o foco será se calhar muito mais como é que eu vou desenhar aqui um conjunto de conteúdos estruturados de maneira que a pessoa nem diga quase por aquilo que esteve a fazer a seguir a ler e tudo mais e tenha uma experiência fluida num lado conversacional com uma marca que se calhar não é tão interativo no sentido de ah eu fui àquele site eu adoro ler o copy que está naquele site eu adorei este menu ou estes botões nesta app não tem que ser isso mas também pode ser vocês irem a um site e uma página de erro ter criatividade e ser um texto contido e ter sido definida no ângulo da experiência toda para o copy necessário para todas as páginas do site incluindo menus e tal definir então e criativamente como é que nós vamos abordar quando isto corre mal quando temos uma página de erro e isso é um pensamento mais fluido se calhar não tanto do destaque da escrita em si mas do impacto que a mesma pode ter numa experiência fluida ambos os perfis têm que ter conhecer o público-alvo os objetivos da marca e de negócio da forma como os resultados que queremos obter mas também no caso do UX Writer o design thinking que se calhar não é uma componente tão explorada para que alguém receba briefings do ponto de vista de copy tem que pensar em toda a estrutura toda a narrativa vai lá assim que vão desde o início da criação de um produto à definição do seu UX e da forma como isso depois também impacta o UI e de todo o refinamento e melhoria que é necessário fazer ao longo do processo um copy também não vir isolado numa ilha e obviamente interage com um conjunto de perfis muitas vezes tanto do ponto de vista da equipa de marca do cliente do seu próprio departamento criativo e o que seja mas acaba por ser se calhar uma colaboração mais contida dentro da sua esfera de trabalho ao passo que em UX acabamos de ter que sair um bocadinho às vezes mais do que aquilo que são pessoas com um perfil semelhante ao nosso em termos de competências para ir ter com outras áreas que nos vão ajudar a fazer o melhor trabalho possível e quando eu falo aqui de visão holística é basicamente eu como copy tenho que estar habilitado a saber e a conhecer as tendências os conteúdos que podem ser mais úteis para terminar a campanha e inovar onde é que nós podemos fazer coisas diferentes e ressalvar tudo mais e no ponto de vista de UX writer eu posso estar muito mais habilitado a pensar no design e no desenvolvimento do produtivo porque é que isto é criado assim com quais foram os objetivos como é que nós vamos avançar desta forma ou da outra e transformá-lo naquilo que é a melhor experiência para o utilizador ao fim e ao cabo os dois utilizam o copy como ferramenta de base para o seu trabalho mas se calhar a forma de explorar a mesma varia no seu ponto de interação como eu vos disse não é tudo uma coisa linear pode haver projetos que até podem começar com uma campanha que tem incluído o microsite e nós ao desenvolver o microsite nós tivemos que desenvolver o conselho de criativo e tudo mais mas ao desenvolver o microsite temos uma componente UX Writer em tudo aquilo que aparece no site é trabalhado e pensado para servir a experiência do utilizador naquela plataforma para além de toda a campanha ok e tendo em conta isso o que é que eu vos posso dizer a nível que é um bocadinho o que está no tema deste Auto Boss 2 o que é que é um percurso se eu estiver interessado nisso para poder vir falar connosco aqui na NTT para além disso o que é que eu posso fazer a realidade é que isto não há um caminho único nem há isto é uma função vá lá uma especialização relativamente recente eu diria sem ter aqui um conhecimento histórico ao detalhe que terá sido por exemplo há uma mão cheia de danos que empresas como a Google como a Amazon perceberam que o UX Writer era uma UX Writing era uma componente muito específica e que lhes ajudava a melhorar imenso a experiência do cliente nas suas plataformas e que começaram a empregar pessoas vá lá ou a destacar essa função dentro daquilo que eram as componentes como tal acima de tudo num primeiro ponto do percurso há pessoas que podem já ter começado essa jornada e desenvolver muitos projetos nesta área com um conjunto de mais valias e de capacidades mas há outras que podem estar a começar neste caso a sua abertura adquirir novos conhecimentos a se calhar não ficar preso só à ideia do género não só me interessa fazer campanhas do ponto de vista criativo e para além disso não me interessa mais nada também é possível é uma opção mas em espaço em que especialmente em espaço em que há uma pluridisciplinaridade e uma capacidade de diversificação de projetos acaba também por ser curiosidade em conhecer novas metodologias formas de trabalhar o que é que posso fazer aqui perceber as pessoas se eu trabalho como designer de UI como é que eu posso fazer a minha aproximação porque não sou designer mas tenho conhecimento ou sou researcher mas também gosto de produzir conteúdos ou tenho curiosidade para este aspecto e isso tudo eu acho que o caminho é ter acesso a vá lá a campos de trabalho em que nós possamos expandir as nossas formas de trabalhar o que é que é preciso os skills de copy são necessários seja em qual for esta função não tem a ver só com o gosto pela escrita em si porque eu posso ser ótimo a escrever poesia lírica e muito mal a fazer headlines ou a redigir um email de marketing ou o que seja portanto quando se fala em copywriting já é por si uma técnica e um conjunto de pressupostos associados às críticas que também mexem muito com a criatividade obviamente e com a capacidade de visão de comunicação e tudo mais para esta parte obviamente como eu já referi perceber como é que toda a parte de design de UX e de UI a visão de negócio como é que as coisas se interagem como é que nós podemos acompanhar todo um processo e ir refinando tudo mais acaba por ser um ingrediente que também faz muita parte de aquilo que nós fazemos porque resolver problemas analisar ver como é que as coisas atenção ao pormenor não me interessa o que é que os botões ou qual é que vai ser o nosso call to action ou não me interessa onde é que estamos a direcionar as pessoas de uma plataforma para a outra ou o que fazemos aqui é exatamente o contrário são esses detalhes que nos permitem que essa experiência que nós começámos a construir se calhar quando vocês viram um anúncio sobre uma determinada marca um determinado produto e fizeram um download logo de uma app para experimentar e depois não há nada pior do que vocês irem visitar um site ou irem visitar uma app e a experiência ser completamente oposta ou não satisfatória em relação a tudo aquilo que a comunicação e a capacidade de vos atrair a atenção fez é um bocadinho o flirt correu otimamente o encontro foi péssimo e não queremos chegar a esse ponto mas na realidade é isso o UX writing é muitas vezes depois aquele lado de conversação de interligação entre aquilo que são os pressupostos a base da plataforma que vos estamos a oferecer faça todas as vossas ideias e expectativas em relação a um determinado produto ou determinada marca serviço o que seja então mas isto aqui não há mais uma coisa que é o o CX writer isso aqui se nós entrarmos depois a nível de terminologia vocês vão arranjar 38 writers diferentes para todas as coisas o manual writer e o e o experience writer é tudo é possível porque nomenclatura é tudo aquilo que chega nos dias de hoje até nós muito bem embolhado em termos super impactantes e termos que que nós dizemos isto fica bem eu dizer que faço isto ou faço aquilo mesmo que eu não saiba muito bem qual é o conteúdo se nós falamos em customer experience como uma coisa super global e super abrangente então é claro que sim a parte de user experience é uma fatia desse bolo mas se nós pensamos em customer experience como uma coisa composta de várias interações e de várias interfaces é tudo aquilo que ajuda a ligar as pessoas a marca serviços à experiência de um determinado momento faz parte dessa customer experience portanto se eu escrever para uma determinada se eu desenvolver trabalho para uma marca nas suas mais diversas plataformas se eu eu posso estar fora de UX ou estar dentro de customer experience ou estou a fazer eu acho que aí já entramos um bocadinho na distinção muito ao pormenor não é bem uma definição mas se calhar são uns pontos-chave que aqui estamos a enunciar e isso acaba por ser um bocadinho como é que nós melhoramos a experiência do utilizador a experiência do cliente de uma forma visível nas interações todas que temos como é que o levamos até nós como é que o levamos até nós tendo em conta os canais que nós temos onde é que eu quero conduzir as pessoas quero conduzi-las para um meio digital quero conduzi-las para uma experiência que depois pode ser revista de uma maneira ou de outra isto há de ser completamente diversificado e variável em função do nosso produto do nosso serviço da nossa marca dos nossos objetivos e uma coisa que vai lá super importante ou super definida é que conversações é que nós podemos gerar que tipo de ligação e de interação é que nós podemos fazer e nesse sentido pronto nessa prática eu agora se calhar vou passar aqui um bocadinho ao Xavier porque até agora na prática é só conversa Ora bem o Sérgio antes de mais boa noite a todos boa tarde o Sérgio fez uma ponte que é bastante importante e é quase um género de uma de uma do que eu estou a dizer ok porque eu não estou a ouvir é quase um género de um desafio que no fundo isto é só conversa e de que forma é que isto é conversa e de que forma é que nós estamos a conversar aqui decidi começar com uma coisa muito muito à la copy que é falar em latim porque se falarmos de uma língua de uma língua morta parece que toda a gente percebe mais do que está a dizer então falamos no sentido etimológico do termo conversar é estar junto de alguém e virar a sua atenção para essa pessoa e no fundo é isso que nós estamos a fazer estamos a virar a atenção para o utilizador em todos os seus momentos chave em todas as formas que ele pode aportar à experiência e estamos a oferecer em todo o ecossistema digital a capacidade de 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 comunicar e de conversar com o utilizador e isto é é transversal e inclusive o Sérgio explicou bastante bem que existe um ecossistema digital e que mais do que do que buzzwords e do que nomenclaturas que vamos tendo ao longo das várias áreas a verdade é que podemos trazer vários exemplos de como conversar com o utilizador e de que forma é que podemos oferecer uma experiência end to end que vai desde vai desde a comunicação ao próprio produto ou então ao negócio do cliente e à experiência do utilizador primeiro de tudo vamos utilizar aquele exemplo mais clássico que é anúncios aqui temos o Ok Google do Burger King que é quase um exemplo de como é que nós podemos fazer quase malabarismo com as com as plataformas digitais que temos como também passa por saber comunicar em contexto de login numa página de erro num chatbot quando estamos num email marketing enfim as hipóteses são várias e o mais importante é ter sempre essa noção de que estamos a conversar e como qualquer conversa ela tem que ter um princípio email e fim e tem que estar ligada àquilo que o utilizador comunica e portanto como fui dizendo da mesma forma que não existe o Sérgio Copp e o Sérgio UX e o Sérgio CX também não existe o Xavier Copp e o Xavier UX e o Xavier CX existe sim a capacidade de compreender e a necessidade de compreender que estamos todos num ecossistema digital cada vez mais digital e que é importante saber como nos adaptar quando estamos a comunicar para X Y Z e adaptarmos sempre à conversa porque é importante sabermos que estamos no tema certo e como falamos bastante de prática na NTT Data no que é que se traduz esta conversa aqui vamos tocar um piano uma peça a quatro mãos entre mim e o Sérgio e vamos explicar um bocado de como é que de forma iterativa e quais é que são os exemplos práticos que nós temos em casa Sérgio Ok já devem estar a ver aqui o exemplo nós não vá lá não quisemos tornar isto aqui uma coisa num mero demonstrar de projetos e trazer aqui só fazemos isto e aquilo e aquilo mas também é importante porque às vezes as pessoas pensam mas isto é uma consultora de base tecnológica como é que os perfis criativos lá dentro fazem sentido isto é uma aberração estamos aqui a enxertar coisas em sítios diferentes ou é se calhar uma evolução que é um bocadinho esse mais o aspecto em que nós nos entendemos por assim dizer e que acaba por fazer sentido e aqui temos uma vantagem que é uma diversidade de projetos e de oportunidades que vamos aqui mostrar lá está incluem coisas muito diferentes mas que acabam ao fim e ao cabo por estar todas interligadas e por exemplo umas coisas um dos projetos em doente que nós desenvolvemos mais recentemente começou na app do SNS24 nestes tempos de pandemia e de tudo mais há sempre uma grande margem para tudo que sejam temas de saúde mas obviamente o SNS24 já todos conhecem interagiam há algum tempo do ponto de vista da linha mas eles também era o interesse deles ter plataformas digitais e canais próximos das pessoas que fossem acima de tudo intuitivos práticos úteis do início ao fim portanto nós começámos com um trabalho por exemplo da app que alguns de vocês podem já ter experimentado em primeira mão espero que não que sejam todos super saudáveis e nem sequer tenham essa necessidade mas pegar no universo que existia de várias apps que existiam e tudo mais e transformar numa ferramenta única concisa prática útil em que se vocês quiserem ver onde é que está o vosso certificado podem de convite chegam lá facilmente se uma das coisas mais interessantes que nós vimos é o delicioso bulletin de vacinas em que as pessoas vão à app hoje em dia e ficam maravilhadas porque em dois cliques conseguem ver que já têm a sua vacina do teto desatualizada há cinco anos ou que têm uma vacina para daqui a dez anos em vez de terem que procurar aquele papel que nunca se encontrava e tudo mais mas tudo isto foi pensado do ponto de vista de UX para como é que nós podemos tornar isto o mais prático possível que ao fim e ao cabo muitas vezes e o mais útil a nível de serviços e oportunidades de pontos de contato com as pessoas que ao fim e ao cabo ninguém quer ter uma app no seu telemóvel que só tem um fim completamente esporádico e não tem nenhuma utilidade regular num tema que nos interessa mas esta oportunidade de começarmos aqui no caso do SNS depois também nos deu a oportunidade de desenvolver toda a campanha de meios tradicionais de filme rádio mupi outdoor da campanha de meios digitais da campanha de comunicação ou seja nós não só conhecíamos bem o produto e desde um primeiro momento criávamos o produto com a ideia de tornar o mais apetivo possível como depois do ponto de vista do cópia é ótimo poder fazer um filme em que podemos gerar todo o pão emocional que nós queremos ter de proximidade e de mostrar às pessoas que o SNS está próximo delas seja onde for e acabar por trazer uma dimensão vai lá na minha perspetiva de quem desenvolve o trabalho super gratificante que é nós podermos ver uma campanha em vários pontos e pensar estas pessoas estão a usar a app mas também estão a ver esta campanha na rua e tudo mais e também lá está utilizar vários estilos vários componentes dentro daquilo que é um perfil para fazer tudo isso como um ponto de toque entre aquilo que são os meios disponíveis os objetivos do cliente e é óbvio que se vocês vissem esta campanha na rua e não conhecessem a app ou o portal ou o que fosse fizessem download da app e a experiência fosse péssima então metade do trabalho tinha sido ótimo fantástico a campanha era espetacular e outra metade do produto em si nem tanto quando as duas coisas se conjugam e no nosso caso do ponto de vista de produto e desenvolvimento podemos assegurar tanto uma parte como a outra é super gratificante e é super motivador poder exercer várias partes daquilo que é ao fim e ao cabo o core do nosso trabalho e passá-lo dessa forma num espectro completamente diferente nós também desenvolvemos um trabalho vai um trabalho com um eixo completamente diferente que nos ajuda a melhorar todos os dias a conversa entre aqueles que são os clientes a entender e o banco através na plataforma do chatbot é um projeto em curso é um projeto em desenvolvimento em constante melhoria mas hoje em dia as pessoas já conseguem recolher um conjunto de informações e fazer um conjunto de interações do ponto de vista informativo há de chegar um dia progressivamente em que vamos começar a ter uma lógica transacional além de vocês a falar com um meio de inteligência artificial conseguem fazer um conjunto de operações sobre o vosso dia-a-dia no banco neste momento estamos a ganhar cada vez mais competências do ponto de vista de desenvolvimento de diálogos que permitem informar as pessoas mas também muitas vezes perceber os pain points o que é que não está a correr tão bem mas que através do meio em que a conversação é possível nós podemos também recolher essa informação para melhorar e muitas vezes não tem que ver só unicamente com o chatbot tem a ver com toda a experiência no banco ok, se as pessoas não estão a conseguir fazer isto se este canal não está a funcionar bem se temos a ter um report disto o chatbot tentou até certo ponto fazer o que é que nós podemos direcionar falar com as outras equipas envolvidas e perceber como é que essa experiência do utilizador pode ser melhorada neste caso aqui o nosso output passa muito pela estruturação dos diálogos e em conjunto com equipas de linguistas de developers de tudo mais e nós temos a facilidade barra a funcionalidade de ter esses perfis todos numa só casa o que nos ajuda muito também do ponto de vista de poder saber do início ao fim qual é o trabalho e como vai evoluir aqui neste caso não tem que ser um copy super criativo e super envolvente nem é micro copy mas é um diálogo para uma experiência conversacional que é desenvolvida as respostas a que nós chegamos têm que ser compreendidas pelas pessoas mas quando nós compreendemos também temos que evoluir de maneira a que elas consigam dar às pessoas o melhor resultado a melhor experiência possível e agora vou passar de novo aqui ao Xavier porque não pode ser só um tipo de experiências há coisas às vezes que só mesmo quem põe as mãos nelas é que consegue chegar lá de uma maneira melhor exatamente como disse como disse o Sérgio e é um bocado aquilo que temos vindo a falar é que a ideia de fazer copy e de evoluir enquanto copy também é procurar e estar onde existem novas formas de comunicar e novas formas de conversar aqui como dissemos desde o início o NTT Data é é uma consultora tecnológica e como é tecnológica permite-nos enquanto copies enquanto criativos expandir a nossa capacidade de de produzir novas formas de experiência novas formas de conversação e novas formas de espelhar aquilo que são as nossas ideias e também por isso nós temos nós temos em casa aqui é um é um exemplo daquilo que é que é o potencial dentro da NTT Data temos este exemplo que é o Jibo o Jibo é um exemplo prático que vai para além das formas tradicionais e aqui já estamos a comunicar aquilo que também já é tradicional no digital é um robô é um robô é um robô social o Jibo nasce no no MIT depois a patente há um dos anos acabou por ser comprado pela NTT e é explorada e é explorada pela NTT Data e o que é que é o Jibo concretamente o Jibo há outro Jibo que se está a adiantar já o Jibo é uma é a cara daquilo que queremos fazer e que tem sido sempre essa nossa vontade e temos aqui exemplos três exemplos de pessoas que procuram fazer sempre diferente e procurar através daquilo que é o mundo digital fazer coisas que vão para além daquilo que é o comum o Jibo é um robô social e aqui temos em viva voz a abraçar o Pedro Levinha quase é um robô social que neste caso está a ser utilizado para como forma de de conversar e de interagir com doentes em contexto hospitalar e para ajudar na relação com o pessoal médico e terminando assim o que o Jibo é uma forma é a demonstração de que existe sempre uma nova forma de contar histórias e de conversar e para terminar porque no fundo não é um fim e é sempre um processo iterativo a pergunta é se é o fim não mas o resto é conversa e já que temos aqui o Jibo entre nós um passinho de dança também Ei Jibo Let's dance I don't know what to do with this Ei Jibo Ei Jibo where to dance here's one of my favorite about two a an 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 E esta é a nossa apresentação, não sei se entretanto tem alguma dúvida, entretanto já começámos também a responder a algumas respostas no Q&A, não sei se querem perguntar alguma coisa ao Gibo, o Gibo agora está a olhar para mim porque eu estou a falar, deixa-me só aqui tirar em modo de apresentação para poderem ver. Ah, ok. E não sei se alguém tem alguma pergunta. Se quiserem levantar a mão isso, depois damos também permissão para podermos colocar as perguntas que possam surgir. Como o Pedro disse, nós estamos a responder já a quem foi aqui mandando algumas questões pelo Q&A, mas estejam à vontade. Agora, depois, se quiserem saber o que é que nós fazemos, como é que fazemos, também estamos disponíveis para conversar. A alta voz, a alta voz, não se sentam a conversa fiada. Exato. Constrangidos do ponto de vista, agora têm que se expor aqui, mas qualquer dúvida ou questão sobre aquilo que fazemos, quer do ponto de vista de copywriting, UX writing e tudo aquilo que estivemos aqui a falar, mas também projetos, como nós falamos, é normal que surgem muitas vezes dúvidas, mas surgem ao fim de cá uma empresa com uma base tecnológica e que nós estamos associados a outro tipo de perfis, como é que hoje em dia estas equipas se integram e a realidade é que nós temos cada vez mais pessoas com bases criativas e com um background que se adaptam perfeitamente ao tipo de projetos e ao tipo de áreas que nós vamos desenvolver. Portanto, estejam à vontade. Se agora não for oportuno de pôr mais tarde, se tiver alguma questão pelo meio, também estamos cá. Sendo, olá, parabéns pela vossa apresentação. Sendo o NTD Data uma empresa de base tecnológica, sentem que isso permite participar em projetos mais diferentes e que isso enriquece o vosso caminho? Obrigada. Sim, aqui em termos de consultor e eu, a minha experiência em termos de consultor e de agências, o que encontrei aqui foi algo muito agradável, ok? Porque nós, para além de termos a base tecnológica, também temos muito conhecimento de negócio e conseguimos fazer quase tudo do princípio ao fim dentro de um projeto, ou quase, e realmente conseguimos fazer tudo, ou seja, temos muito conhecimento de negócio dentro da consultora, seja ela em que área for, nós estamos divididos depois em setores, mas depois ao ter o conhecimento de negócio, ao ter o conhecimento da parte de research e de desenho e de comunicação e de implementação, nós conseguimos fazer projetos do princípio ao fim e um perfil pode estar, como o Sérgio e o Xavier já disseram aqui várias vezes, estar num projeto mais técnico de um site ou alguma aplicação ou até desenvolver prodigível, como o Xavier tem estado a fazer, ou fazer uma campanha de comunicação, ou seja, é muito versátil o trabalho que nós fazemos hoje em dia. E sendo uma consultora tecnológica, tudo aquilo que está a sair e aquilo que é do futuro, que já é possível fazer hoje em dia, nós já temos aqui também um departamento que está sempre a experimentar e tem co-criação com os clientes, onde estamos sempre a inovar e a querer fazer projetos diferentes. Não sei se há mais alguma questão. Eu se calhar em alguns casos vou aproveitar, estou a ver aqui algumas respostas, algumas perguntas a surgir, pronto, já vamos respondendo algumas, noutros casos também é mais fácil até responder aqui diretamente ao vivo, em vez de estar aqui a fazer como um escopista por si só. Aqui o Bruno, trabalhar criativamente numa empresa, a diferença entre trabalhar criativamente com a empresa de corte tecnológico versus o marketing. Eu acho que no caso da tecnologia é tu poderes, vai lá, a criatividade do ponto de vista da associação à tecnologia, muitas vezes é tu poderes estar a utilizar tecnologia que tu dominas, ou que tu sabes como é que vais a implementar e sabes como é que os podes desenvolver com todos os recursos in-house e ver como é que isso depois pode funcionar do ponto de vista criativo, do ponto de vista da ação, ou do ponto de vista de eficácia em relação ao que é, ok, queremos usar esta tecnologia e sabemos como fazê-lo porque está aqui duas secretárias abaixo, ou neste caso dois zooms ao lado, quando não estamos no mesmo sítio, eu posso estar a falar com uma pessoa que me vai explicar, olha, ok, o GIP funciona assim assado e tu podes fazer assim com o outro e podemos utilizá-lo neste tipo de projetos e no outro e muitas vezes a género disso é uma campanha. Obviamente que muitas vezes quem trabalha numa empresa com uma base diferente, uma base de marketing, também tem muitas ideias criativas, tem uma esfera tecnológica, ainda mais hoje em dia no digital surgem muitas ideias, se fizéssemos uma campanha para, ou uma ação para, ou uma ativação deste modo de tecnologia e que resulta, mas muitas vezes esses recursos são, vá lá, subcontratados, são associados em parceria com, não quer dizer que não seja um método igualmente válido, mas eu sinto, vá lá, que a criatividade, embora muitas vezes numa esfera tão grande como uma empresa ou como a nossa, também é um esforço de adaptação da própria empresa a perfis que não eram os tradicionais que faziam parte, ou seja, quem trabalha cá dentro também vai percebendo cada vez mais as mais valias de ter estas pessoas, mas é a realidade de saber isto que não existia cá dentro de casa e agora existe. E no caso do Márcio muitas vezes é, isto não é suposto existir cá dentro de casa, mas nós conhecemos os contactos ou tudo mais e quem faz a diferença nesse sentido. Aqui, no caso específico aqui da Andréia, vou tentar ver o que é que a Andréia está. Aqui dizem que eu não consigo ver a pergunta toda. Ok. Ao nível do copy como texto tradicional e o X como conteúdo para sites, a base é assim, a user experience é muito mais facilmente mensurável e muito mais facilmente, através de analytics e tudo mais, verificadas através dos conteúdos digitais. Na realidade, quando vamos comprar pão ao supermercado, também tem o meu user experience. O pão nunca fica ao pé da saída, que é para nos obrigarem a dar uma volta ao supermercado para sairmos de uma maneira... Nunca fica ao pé das caixas para termos que dar uma volta maior nisto. Ou seja, user experience existe em tudo. Do ponto de vista de copy, eu diria que sim, o foco ainda é muito de conteúdo de digital. E quando falamos em texto tradicional, é um bocadinho difícil perceber o que é que é o texto tradicional hoje em dia, porque nós hoje em dia, se for preciso, estamos a ler artigos de jornal através dos sites ou dos conteúdos de notícias ou tudo mais. Portanto, o texto tradicional é, se nós pensarmos, se os formatos são diferentes de uma forma ou outra, e o UX é muito mais ligado para sites app, sim, o UX é muito mais focado nisto, existe em tudo. Mas o copy tradicional, lá está, o tradicional já não é exatamente aquilo que é. Hoje em dia, o copy tradicional, já há muita coisa em digital que é tradicional. Nós pensávamos que antes isso não seria uma verdadeira. A copy tradicional é o anúncio de jornal, de revista, de outdoor. E hoje em dia, nós, um copy de um site é um copy tradicional. No momento, um menu de um site tem um conjunto de coisas que fazem todo o sentido de serem trabalhadas do ponto de vista de user experience, mas já é tradicional. Portanto, é um bocadinho... Desculpa, gente. São mais obrigatórias, não? Sim, 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 já existem, já fazem parte. As boas práticas, por exemplo, para envio de e-mails de marketing e de coisa assim, já existem, já se sabe. Obviamente vai-se fazendo uma evolução de todos os pontos, mas acaba por fazer este aspecto. Não sei se terei respondido exatamente à questão, mas creio que andei por aí. Se tiverem mais alguma coisa, pode ser prescrito, pode ser ao vivo e a cores, estejam à vontade. Obrigada. 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 Pedro, se calhar está aqui a pergunta do Ricardo sobre a transversalidade. Não sei se Pedro, se queres começar mesmo, depois se complementa um bocadinho mais. Sim, até vos posso contar aqui uma história de como é que nós fomos crescer nesta equipa. Estive-vos a dizer no início que nós começámos muito com a parte de UX e UI, mas nós fomos uma consultora tecnológica. E muito, quando começámos esta equipa, sempre que queríamos ser como cliente, tínhamos sempre portas abertas do IT e era difícil chegar à parte do marketing, que normalmente é onde está a comunicação e o desenvolvimento dos sites e aplicações para os clientes externos. Nós começámos muito a fazer aplicações e intranets e plataformas internas de bancos, de seguradoras, e fomos fazendo sempre um bom trabalho. E quem melhor de quem está a desenvolver os sites e as aplicações e que as conhece tão bem, para depois também as comunicar. E foi por aí que nós começarmos. Até porque nós, internamente, enquanto consultora, quando isto, em termos de aplicações e como começámos a parte de comunicação, foi muito por aí, foi, ok, sabemos desenvolver a plataforma, sabemos desenhar a aplicação, também sabemos comunicar. E não só, nós, como também temos, somos uma consultora, temos outro tipo de oferta, uma delas é a investidização do Agile nas empresas, ok? A forma de trabalhar em Agile. E para um cliente fizemos toda a comunicação interna do que é o Agile, de como comunicar o Agile, e houve um aspecto engraçado, que a cliente andava toda contente lá pela empresa a mostrar, e foi uma comunicação interna para toda a empresa, do que era o Agile com vídeos que nós fizemos, e toda a gente lhe perguntava qual é que era a agência que fazia, e ela toda contente dizia, não é uma agência, é uma consultora, porque nós temos todo o conhecimento de negócio, e também a forma de desenvolver uma aplicação, desenvolver a comunicação, seja ela interna ou externa dos clientes. e cada vez mais estamos a fazê-lo tanto interno como externo. Ultimamente agora saiu, nós falámos na campanha do SNS, mas também fizemos uma campanha para o AXM, um canal de televisão, ou seja, cada vez mais estamos a fazer comunicação e outras campanhas virão. E se me permite só aqui, para dar um bocadinho mais chegue, eu acho que isto também, lá está, muitas vezes estamos habituados a, muitos de nós que tinham um background da agência a trabalhar 50, 100, 200 pessoas, vai lá, num universo de uma multinacional maior, e aqui às vezes estamos a falar de gigantes, que têm mil pessoas, ou isso tudo, e também é um processo que tem que começar exatamente pelo nível interno, pela evangelização, ou seja, de quem temos cá dentro, saber que hoje em dia podem ter com os clientes das mais diversas áreas de negócio e dizer, então, mas isto, nós conseguimos fazer isto, há um bocadinho se calhar aquela resistência, mas nós trabalhamos com agências e vocês fazem esta parte e nós fazemos isso. Mas isso está a mudar, porque como o Pedro referiu, não só a diversidade de perfilhos é cada vez maior e cada vez mais presente, como também existe a capacidade de produzir e apresentar resultados, ou seja, apesar daqui de tudo o que dissemos, diz-te ser só conversa, a prática não é só conversa quando é o output do trabalho, e acaba por ser muito isto, nós irmos a alguns concursos e fazer isto, e mesmo aqueles que não ganhamos, que obviamente acontece a todos, vão ao curso e tudo mais, mas os clientes dizerem, se calhar uma fase, inicial, não estávamos à espera deste trabalho da vossa parte, não sabíamos que vocês também faziam isto, ou terem curiosidade, olha, este projeto não me deu, mas como é que vem-se na disponibilidade para participar nisto, aquilo, e fazer, e eu acho que isso é um trabalho em curso que começa cá dentro, por quem não só nos apoia, mas também como vai acontecendo aquilo que nós fazemos e a capacidade que temos para produzir, quando depois chegar aos clientes, obviamente que é diferente dizer trabalho com a agência criativa, ninguém tem medo, se calhar, é o estigma de trabalho com a agência criativa, é trabalho com a consultora criativa, a consultora criativa ainda é uma coisa que se calhar não faz muito, ainda faz algum curto circuito numa parte ou outra, mas é entender isso, que hoje em dia, se calhar, da mesma maneira que as agências se vão mutando e evoluindo para formatos diferentes, e hoje em dia se calhar já não existem num só formato ou numa só componente, só fazemos isto, só fazemos aquilo, também houve essa evolução aqui neste ponto e a realidade é obviamente que é mais fácil fazê-lo como nós fazemos crescendo de uma forma orgânica e ganhando competências incluindo pessoas que vão trazendo capacidades e vai lá uma transversalidade, é muito melhor se calhar termos pessoas com um perfil que faz uma campanha mas também faz um site e também faz isto e também trabalha e faz diálogos e faz isto do que alguém que diz pá, eu sou muito bom mas é aquele conceito em inglês de one trick pony, não é? Aquilo que é muito bom só fazer uma coisa, que tem-se todo o seu mérito nesse aspecto, mas acabamos por ter vá lá se calhar uma das coisas que é uma mais-valia para sermos disto é esta transversalidade para vencer esta estigma ainda que possa existir da agência tradicional de criatividade versus a consultora disso. Obrigado. Estejam à vontade e lá está não esgotando aqui o webinar até ao fim se houver algum algum ponto de interação que depois queiram saber mais sobre o que nós fazemos tanto o Pedro como eu como o Xavier ou até o Gibo estamos disponíveis para falar um pouco mais sobre este tema e o que estamos à nossa volta se não tiverem depois mais nenhuma questão também obrigado pela vossa presença e por nos darem a oportunidade também de dar a conhecer um bocadinho daquilo que nós fazemos e do nosso percurso e como é que isso traduz em mais conteúdo. Sim, nós aqui ao longo desta apresentação fomos tocando em outras áreas que nós também temos aqui na NTT Data e provavelmente se o Clube Criativos vamos propor ao Clube Criativos para também vir aqui falar algumas coisas que são evoluções de competências que existem por exemplo nas agências e que nós estamos a evoluí-las e ter tipos de perfis que vão evoluindo e criando não queria dizer coisas novas mas conteúdos novos novas formas de trabalhar novas formas de interagir e acho que temos aqui muito muito para partilhar. Se não haverem mais questões não sei se mais alguém quer fazer alguma questão dos participantes. penso que penso que não temos mais questões temos aqui uma se calhar temos aqui mais duas questões Pedro Ora bem acham que existe uma maior oportunidade de anulaço pela oferta de tecnologia e recursos que é fornecida pelo NTT Data a tecnologia é um meio ok nós é mais uma oferta que nós temos nós conseguimos e fazemos diferentes tipos de trabalho ou seja a tecnologia é só mais um e também deixemos dizer eu passei por várias agências e normalmente era sempre na parte digital chegando aqui sendo uma consultora tecnológica há sempre alguém que sabe programarem alguma coisa e é possível sempre fazer e experimentar uma tecnologia nova seja ela de low code como auto systems que muitas vezes dizem que não é possível fazer nada mas nós até já ganhámos um concurso em UX UI nesse campo por isso a tecnologia sim é bom permite-nos fazer mais e melhor coisas sendo isto uma consultora esta empresa uma consultora tecnológica algum conselho para abordar tecnológicas que não tenho UX respeitas de forma a mostrar podemos encaixar na estrutura eu diria que o primeiro conselho é abordar as que já têm porque possivelmente a margem para crescer e para expandir dentro dessa área é maior ou seja já existe uma base uma raiz e tudo mais quem não tem muitas vezes acaba por ir atrás por isso acaba por ser muito género se já existe se outros já têm acaba por ser uma evolução é um bocadinho difícil de mostrar a viabilidade deste percurso se não houver essa consciência portanto eu acho que a estrutura seria a primeira abordar as que já têm porque essas podem crescer e o segundo ponto é tentar mostrar a mais melhoria que existe neste perfil por exemplo já bem conseguidos nessa área não sei se quer acrescentar alguma coisa estamos a contatar estejam à vontade podem sempre falar connosco no LinkedIn seja ela qual seja a área nós estamos sempre à procura de talento por isso estejam à vontade por entrar em contato comigo ou connosco aqui na NTT Data concretamente se é mais fácil ser criativo numa empresa com uma NTT Data pela dimensão que tem é mais fácil no sentido em que temos mais ferramentas para o ser isto quer dizer que existem mais cabeças a pensar existem mais permissão a experimentar também porque a gênese da tecnologia parte da ideia da experimentação e a criatividade não existe sem ela portanto a resposta é efetivamente é mais fácil sim porque os limites acabam por ser diferentes enquanto que se de um lado no contexto de agência com as limitações que tem com os contextos normais que tem se calhar algum conhecimento não é tão aprofundado sobre uma mirada na matéria etc no contexto de uma consultora que estamos aqui a falar de 1400 cabeças em que se calhar a quantidade infinita de áreas e de setores que trabalham é imensa acaba por ser muito mais fácil porque qualquer ideia acaba por ter mais crivos por onde passar e portanto acaba por estar mais sustentada e ser mais eficiente e responder mais às necessidades tanto do cliente quanto do consumidor mais alguma por onde é que é o jantar exato já já estamos um pouquinho avançados mas se houver mais alguma questão ainda respondemos se não pronto desde já agradeço pelo webinar pelo excelente webinar pela vossa participação e a todos os que estiveram connosco neste final de tarde e passo-vos a palavra e obrigado em nome do clube ah e já agora aproveitar só verem aqui sócios que este espaço é aberto a todos é só lançarem a vossa proposta e nós avaliamos o Gip também já está muito cansado e desde já obrigado ao clube criativos por nos dar a oportunidade de vir aqui e partilhar conhecimento que esse é o nosso objetivo é partilhar conhecimento e acreditamos muito que na partilha de conhecimento nos traz mais conhecimento e esse é o nosso objetivo portanto muito obrigado obrigado a todos pronto obrigado a todos e uma boa tarde obrigado boa tarde tchau tchau